Sou o Antônio de Castro, sou o EPPGG da 16ª turma, a última turma que teve acesso à carreira. Eu sou formado em História pela Universidade de Brasília e sou mestre em Sociologia também pela Universidade de Brasília. Eu entrei na carreira em 2011, final de 2011, início de 2012, e trabalhei boa parte desses 12 anos de lá para cá na área das políticas sociais, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também no antigo Ministério do Planejamento, que depois se tornou o Ministério da Fazenda. Uma coisa que sempre me atraiu na carreira é a possibilidade de mobilidade que nós temos para trabalhar em diferentes áreas. Minha paixão é a política social e a carreira dá oportunidade de se trabalhar em diferentes políticas da área social, a educação, a saúde, o desenvolvimento social e o combate à fome, a política do trabalho, a política da cultura e outras políticas que não são políticas sociais para quem tem outras afinidades, do ponto de vista da formação, do ponto de vista da personalidade. Uma outra oportunidade que me atraiu para a carreira é a possibilidade que a carreira oferece de uma formação permanente na forma de cursos que nós temos sempre fazendo na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, mas também o programa que a carreira oferece de capacitação de longa duração, para quem deseja fazer especialização, mestrado e doutorado. No caso, eu, nesse momento, estou na Virgínia, nos Estados Unidos, como parte do doutorado que estou fazendo na Universidade de Brasília, que se fez possível justamente porque eu fui selecionado no programa de capacitação de longa duração e estou liberado do trabalho com remuneração integral para me dedicar ao doutorado com uma pesquisa que tem aplicação, que tem um retorno para melhoria da qualidade dos serviços da administração pública. Minha preparação para o concurso iniciou algum tempo antes de ser publicado o edital, com um estudo sobre o que a carreira exigia como formação e um estudo dos editais dos concursos anteriores. A partir desse estudo, eu fiz um checklist dos meus pontos fortes e fracos naquilo que era exigido no concurso. Então, fazendo um estudo de quais as disciplinas caíam, qual era o peso que cada uma delas tinha, qual era o mínimo que eu deveria fazer, eu iniciei a minha preparação visando uma pontuação mínima para aquelas disciplinas em que eu tinha dificuldades e me almejando uma pontuação mais adequada, uma pontuação mais avançada para aquelas áreas que eu tinha facilidade, de modo que, vendo também qual era a média de entrada dos concursos anteriores, eu tinha uma visão de quantos pontos eu poderia e deveria fazer em cada uma das disciplinas para a entrada no concurso. Daí, selecionei alguns cursinhos para fazer. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português, Raciocínio Lógico e o estudo das disciplinas mais específicas. Eu fiz cursinhos de todas as disciplinas que eram exigidas, mas foquei o estudo mais naquelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade e dedicando muitas horas de estudo. Eu estudava uma média de seis horas por dia e, felizmente, fui bem sucedido nesse processo. Esse próximo concurso eu acho muito importante, tanto porque tem mais de dez anos que não é feito concurso para gestor, para a carreira de EPT e GG, mas também é muito importante pela possibilidade que tem de diversificar mais a carreira. Especialmente porque é o primeiro concurso que acontece sob o regramento da política de cotas para negros e negras no serviço público. O concurso anterior, o concurso que eu fiz, não existia a cotas ainda e esse é o primeiro. Então, queria ver mesmo a negrada aí, meus irmãos negros e negras se animarem para fazer o concurso concorrendo à política de cotas e para a gente conseguir diversificar um pouco mais tanto a carreira como o próprio serviço público em que onde nós estamos, negros e negras, estamos subrepresentados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.